A Rádio Vida para Todos apresenta Corre e fala a este jovem Relacionamento com Deus, fé Já falamos sobre vários tipos de relacionamento Com os pais, com amigos, com coisas Chegou a hora de falar do tipo de relacionamento que deve permear cada um deles O relacionamento com Deus É fácil assimilar a necessidade de se relacionar com pessoas e coisas Afinal, nós as vemos, tocamos e sentimos E elas estão ao nosso alcance Para alguns, relacionar-se com Deus não é simples de assimilar A maioria dos filhos de Deus inicia muito bem Mas muitos têm dificuldade de manter Mas, o que é necessário para se relacionar com Deus? O ponto de partida é a fé Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus Creia que Ele existe Conforme Hebreus, capítulo 11, versículo 4 Assim como para se aproximar de alguém é necessário acreditar que Ele existe Para se aproximar de Deus a fim de se relacionar com Ele Também é necessário crer que Ele existe Afinal, como pode uma pessoa se relacionar com alguém que não acredita existir? Para haver relacionamento com Deus é necessário fé Porque a fé é a certeza de coisas que se esperam A convicção de fatos que se não veem E sem fé é impossível agradar a Deus De acordo com Hebreus, capítulo 11, versículos 1 e 4 Ou seja, fé é a capacidade de acreditar no invisível, no intocável E a fé vem pela palavra Quanto mais a ouvimos, mais nossa fé aumenta A Bíblia menciona a palavra fé 243 vezes 17 a menos que a palavra amor Você acredita no amor? Acredita que o amor é importante? Pois se o amor é importante, a fé não é menos importante Abraão é considerado o pai da fé E não por acaso foi chamado de amigo de Deus em Tiago, capítulo 2, versículo 23 Isso quer dizer que com base na fé Ele desenvolveu um relacionamento com Deus A ponto de se tornar seu amigo A fé é importante e até mesmo crucial no relacionamento com Deus Jovem, você não é apenas um ser humano É um ser espiritual Seu corpo e alma o tornam humano Mas você também tem um espírito O que o torna espiritual? Acredite ou não, há um espírito em você E aqui vai a chave para iniciar um relacionamento com Deus por meio da fé Deus é espírito E importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade Para se relacionar com seus pais, amigos e coisas Você usa o corpo e a alma O relacionamento com Deus só ocorre por meio do seu espírito É preciso voltar-se da mente e da carne para o espírito Essa é a chave Este texto foi extraído do jornal Árvore da Vida Para mais informações, acesse www.editora-arvore-da-vida.org.br Até a próxima! E aí